Tudo bom, pessoal? Hoje é sexta-feira. Semana passada não consegui gravar, mas nesta vamos gravar um vídeo de resposta aos haters. E eu que resolvi incluir a partir de agora não só os haters que são haters, mas as pessoas também que fazem algumas perguntas bobas assim. Meio fora de contexto, a gente vai trazer aqui também. Pra gente dar uma risada e vocês verem como nem sempre os meus dias são tão tranquilos quanto as pessoas imaginam que seja. Começando aqui, Paulo Lima. Caí nesse vídeo do nada e nem sei porque o youtuber me indicou essa B. Prefiro mil vezes a Itália. Minha mãe é bisneta de italianos e eu amo a Itália. Minha mãe é bisneta de italianos, ou seja, a sua vó é neta. Sua bisavó é filha. Ou seja, a sua tataravó é italiana. E você diz que você é descendente de italiana. Meu caro, se você for rachando aí os cromossomos, meu Deus do céu, você não tem 5% de italiano aí. É mais fácil você ter índio do que italiano no seu sangue. psicologicamente destruído, moralmente abalado. Minha mãe é bisneta de italianos e eu amo a Itália. Nossa, você ama a Itália porque a sua tataravó era italiana, né? Imagina se você tivesse aí um marciano no sangue. Quero morar em Milão porque gosto muito da história dos gladiadores. E as praias são lindíssimas. Quem tem sangue italiano não quer saber dos Estados Unidos não beber. Ah, vamos lá. Meu cara, a história dos gladiadores, eu acho, eu acho, tá? Nós estamos falando ali do Coriseu. Acho que você tá confundindo uma coisa com outra. Não é em Milão que fica não, tá? A menos que mudaram. Pode ser que ali, sabe, essa questão de italiano é complicado, né? Eu sou neto de italiano direto. Minha vó é italiana, né? Então assim, eu talvez tenha um pouquinho mais de italiano do que você. Mas na minha época, pelo menos da última vez que eu tive lá, o Coriseu não estava em Milão. Era tudo mentira! Só se mudaram. E as praias, as praias de Milão, colocaram praia em Milão agora? Meu Deus do céu. Cara, eu acho que de italiano, você daria pra um bom russo. Carlão SP. Não, Carlão JP. JP, perdão. Oxe, quem é tu agora pra julgar se eu quero ou não ir pra outro OTRO país? Eu amo o Brasil. E aqui em Paraíba é onde eu mais quero morrer. Temos um país rico e cheio de riqueza. Bom, geralmente, Carlão, é assim. O que é rico é cheio de riqueza mesmo. Amazônia, petróleo, samba e o futebol. É, Carlão, o nosso petróleo não anda muito bom, não. Ali a questão do pré-sal foi uma grande furada, né? Era de se imaginar. A Amazônia tem sido um grande problema aí também pra gente conseguir manter ali as coisas de pé. Mas o futebol, eu vou te falar um negócio. Antes de ontem, eu acho que antes de ontem. O Brasil empatou com a Costa Rica, cara. Complicou. Carlão, você lembra da época? Na década de 90 e por aí. A gente tinha ali Ronaldinho pegando três traveco indo jogar no dia seguinte e ganhando a Copa pra nós. Você lembra lá do Romário? Você lembra do Romário quando começou a namorar com a trans? Postava foto lá com a trans. E o Romário com a trans? Ganhou a Copa pra nós. E o Ronaldinho Gaúcho? Você lembra do Ronaldinho Gaúcho? Foi pego lá na concentração com 20 mulheres. Tudo santa. Tava lá na foto com ele lá dentro do quarto. E no dia seguinte, jogo. E ele ganhava o jogo pra gente. E hoje, esses pé de rato aqui, nem... Mano, não consegue ganhar da Costa Rica. Chega! Se a gente não consegue ganhar da Costa Rica, a gente vai ganhar de quem, Carlão? Pelo amor de Deus, Carlão, abre seu olho aí. Rosa Magdalena Pirineu. Perineu, perdão. Rosa Magdalena. Deve ter 95 anos. Não mereço isso. Não tem nenhuma jovem chamada Rosa Magdalena. Doutor Danilo, eu tive uma filha há mais ou menos 46 anos atrás. Nossa, dona Rosa, eu tive que dar risada aqui. A senhora me desculpa, mas ninguém tem um filho há mais ou menos 46 anos. Ou é 46 ou é 45. A senhora deve lembrar quando a senhora teve a sua filha, dona Rosa. Nossa, dona Rosa, que história complexa. Como assim? Ela nasceu, saiu da sua barriga e falou assim, Mãe, eu já sou uma pessoa independente, eu consigo me sustentar, eu não quero essas frescuras aqui e eu vou seguir minha vida. E saiu andando da maternidade. Dona Rosa, essa sua história aqui tá estranha. O pai dela era maconha... Não, perdão, desculpa. Fiquei errado. O pai dela era marinheiro de navio mercante de algum país da Ásia. E quando veio ao Brasil, eu engravidei. Nossa, dona Rosa, eu vou ler depois a história de novo aqui pra vocês, mas eu vou interromper porque não dá pra falar. A dona Rosa tá dizendo que o pai dela, o pai da filha dela, né, era marinheiro de algum país da Ásia. Ou seja, ela nem sabia quem era o pai da filha. E aí ele passou pelo Brasil. Tava ali abastecendo o navio, descarregando, né, que nem a história de Pedro Alves Cabral. Ia pra Índia, acabou batendo no Brasil. Ia pegar especiaria, acabou pegando dona Rosa Magdalena e acabou engravidando e tendo uma filha. Há mais ou menos 46 anos atrás. Não vejo a minha filha desde que ela saiu da maternidade, mas minha amiga disse que ela está morando nos Estados Unidos com uma família que a adotou quando era bebê. O nome dela é Marta, mas parece que eles mudaram para Samantha. Nossa Senhora! Dona Rosa! Que história dramática essa! Só te mandava um ratinho. Dona Rosa Magdalena teve uma filha que saiu andando depois da maternidade e seguiu a vida dela e foi adotada por um casal de americanos. A menina era para chamar Marta, mas na verdade chamou Samantha. O bom é que o Marta era com TH e o Samantha também ficou com TH aqui. Então pelo menos alguma coisa a senhora teve essa felicidade de ter essa interferência no nome da sua filha, né? E ela mora na Califórnia. Eu não tenho direito a Green Card por ser mãe dela? O que você acha? Devo tentar? Olha dona Rosa Magdalena. Eu acho que a senhora deve tentar seguir a sua vida, né? Porque honestamente, se eu acho que a sua filha, ela seguiu a vida dela depois da maternidade, porque talvez ela não tenha tido nenhum o amparo, o cuidado ou aquela cautela que geralmente os pais costumam ter. Nem do pai nem da mãe, né? Porque o pai montou no barco a vela e foi embora, voltou para as caravelas e a mãe, Deus sabe, né? Então, é difícil falar isso, dona Rosa Magdalena. Mas se depois de mais ou menos 46 anos eu fosse seu filho e a senhora dissesse que não sabia exatamente quando eu nasci, mas que a senhora gostaria de um Green Card porque eu me tornei um cidadão americano, dona Rosa, eu acho que eu ia mandar a senhora e catar coquinho. Eita porra! Não acho que a senhora deve procurar a sua filha para falar isso nessa altura do campeonato, tá? Mas, enfim, vai que ela é uma pessoa com um coração melhor do que o meu, ela pode até querer ajudar a senhora. Alfredo R. Porto. Seus bons sominho de M. Vocês seguem esse canal de M que só fala mal dos pobres. Você acha bonito isso, né? Os pobres é quem trabalha para pagar as contas dos ricos, seu babaca. Nós é que acorda cedo com S, cedo, S-E-D-O, pra vocês andar de carro. Sendo que nós anda de ônibus fedendo o pé de porca. Pobre é uma coisa triste. Pé de porca. Nunca achei um pé de porca. Vocês falam que vocês pagam imposto, mas não fala que os pobres pagam mais. Nossa, tanto mais, mais aqui, sem ponto, mas tudo bem. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer aqui, Alfredo. Nós não paga porque o Lula disse que nós somos isento. I-N-Z-E-N-T-O. Eu acredito que o Lula tenha dito isso mesmo, tá? Então aqui não foi que você errou o português. Foi exatamente o que o Lula disse. Aqui é beleza. Aqui é natureza. Aqui é tranquilidade e passividade. Por causa dele é que nós não paga essa M. Então cala sua boca e vai estudar seu B. Nossa, quantos palavrões aqui, meu caro Alfredo. Eu acho que você precisa voltar pra escola. Primeiro que você falou nós é que acorda cedo. S-E-D-O. Depois, porque você coloca aqui in-zento, I-N-Z-E-N-T-O. Tem vários S que você comeu. Eu acho que é porque não estão dando a picanha e ficou com fome e comeu o S das palavras. Mas de resto, eu entendo que você não paga o mesmo imposto, Alfredo. Lamento. Só ouvi da Praia 91. Nossa Senhora. Parece aquela... Veio agora na minha cabeça aqui. Vocês viram aquela história daquela mulher, daquela menina lá do boi intrometido, boi não sei o que lá, lá de Manaus. A mulher que tomava lá umas injeções pra ficar doidona, a família tomava. A mãe se achava Nossa Senhora. O filho era Jesus. A menina era Madalena. É... Nossa, será que tem a ver com a dona Magdalena aqui também? A dona Rosa Magdalena. Vocês viram aquilo lá que era aquela seita? Pai, mãe, vida. Todo mundo ali, loucão, drogado. A família se drogando ali. Parece que o cara estuprou a minha irmã quando tava doidona. Não sei essa história. Vocês viram esse negócio? Quando o cara falou aqui, ó. Só ouvi da Praia 91. Me lembrou essa imagem do... Do boi... Não sei o que lá. Somos uma família tradicional naturista e queremos morar na Flórida. Sou um cidadão polonês e quero abrir uma loja de produtos e acessórios naturistas. Vou continuar lendo aqui. Já tenho advogado, mas quero apenas a sua opinião. O que você acha da ideia, Daniel? Eu acho que você deve seguir com o seu advogado. Porque eu não conseguiria fazer um processo desse. Eu não consigo ver uma loja de produtos e acessórios naturistas. Porque se o cara é naturista, ele anda peladão. Ele anda sem nada. Qual seria o acessório? Eu... Eu fiquei curioso aqui. Qual é um acessório para um naturista? Não sei. Mas, meu caro, só ouvida peladão. Eu acho que não vai dar certo esse teu processo. Tá? E nem o seu negócio. Porque naturistas não costumam comprar tantos acessórios assim. Mas conversa com esse teu advogado aí. Eu acho que ele vai te orientar melhor do que eu. Porque eu acho que eu não entendi o seu projeto. Ana Berta Marink. Ana Berta. Ana Berta. E a Ana Berta junto, tá? Ana Berta. A-N-A-B-E-R-T-A. Acho que o pai queria chamar a Ana. A mãe queria a Roberta. Ficou Ana Berta. Não gosto dos Estados Unidos, mas preciso da sua ajuda. Eu morava com meu marido por seis meses quando ele saiu de casa e nunca mais voltou. É... Típica história. Vou comprar um cigarro, vou pegar leite pras crianças. Fiquei sabendo que ele foi para Massachusetts e depois de dois meses se casou com uma biscate que conheceu por lá. Sonho. E aí eu ia falar... Essa pergunta. Eu não sabia se ele ia voltar ou não. ele não deveria me pagar pensão e uma indenização por ter me abandonado e me feito de trouxa como eu posso acabar com esse casamento dessa biscate? Obrigado eu não sei como você pode acabar com esse casamento Ana Berta, eu acho que a vida segue você não era nem casada com um rapaz pelo que eu entendi, nem filhos temos eu imagino que essa moça você nem deve a conhecer pra falar que ela é biscate ou alguma coisa nesse sentido eu acho que não é verdade aqui, Ana Berta falta você virar a página, vira a página toca a vida pra frente, eu vi a sua foto aqui, eu acho que você podia dar uma repaginada melhor aqui nesse seu Instagram uma melhorada na latinha e você vai, todo mundo consegue um chinelinho velho com o pé cansado, toca a tua vida Ana Berta, não fique esperando esse cara não, tá? deixa ele quieto lá em Massachusetts, siga a vida dele melhor assim, encare como um livramento bom pessoal, é isso eu, na semana que vem eu quero trazer aqui as perguntas bobas que às vezes as pessoas mandam aqui pra gente são engraçadas eu garanto pra vocês que vai ser legal vou trazer a semana que vem pra vocês senão esse vídeo acaba ficando muito longo grande abraço a vocês excelente final de semana fiquem com Deus obrigado obrigado